Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e eu adoro um bom alfajor. Vai falar se não é o doce perfeito, com aquela camada de chocolate, biscoito e doce de leite. E pensando nisso eu falei, por que não fazer um alfajor gigante? Num estilinho ali meio torta, vai ser a sobremesa perfeita. E eu tenho certeza que você vai gostar, então bora? E pra começar a fazer essa receita, é claro que a gente vai fazer aquele biscoitinho amanteigado, que é a base do alfajor. E ele aqui vai ser a nossa base da torta e é super simples. Eu vou começar colocando na tigela a farinha de trigo, a gema, o açúcar, a manteiga bem gelada, uma pitadinha de sal e aí com as pontinhas dos dedos a gente vai amassar essa manteiga junto com a farinha até desfazer assim, ficar pedacinhos bem pequenininhos de manteiga. Chegou nesse momento, você vai começar a adicionar a água gelada aos poucos, aos poucos mesmo. Coloca um pouquinho, mistura, vai fazendo isso devagarinho até você ter uma massa que dê pra modelar. Aí você vai embrulhar em plástico filme e vai levar pra gelar por pelo menos 30 minutinhos pra descansar o goutem. Aí a gente vai colocar toda essa massa dentro da nossa assadeira. Aqui eu tô usando uma forma de fundo removível de mais ou menos uns 20 centímetros e você vai apertar muito bem as laterais e também o fundo, deixando tudo bem compactado e lisinho. Aí a gente vai pegar um papel manteiga, vai colocar dentro aí da nossa massa e vai colocar feijão, isso mesmo. O feijão serve pra pesar a massa e ela não estufar, sabe? Não criar uma barriga, porque a gente quer bastante espaço pra botar nosso recheio. E aí a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 130 graus por mais ou menos ali uns 20 minutinhos ou até você ver que tá tudo bem douradinho. Aí você tira, tira aquele papelzinho ali com o feijãozinho e deixa esfriar. E enquanto a nossa massa tá esfriando, eu vou te mostrar aqui como hidratar a gelatina, mas você pode seguir as recomendações do fabricante também, tá? Se você não souber como faz. A gente vai colocar aí num potinho a nossa gelatina incolor, vai adicionar a água e dá uma misturadinha e vai deixar descansar por um minutinho. Aí você vai ver que ela vai solidificar. Nesse momento a gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 15 segundos e mistura tudo muito bem e ela já tá pronta pra usar. Aí agora a gente vai colocar aí numa tigela o doce de leite, o creme de leite, uma pitada de sal, a gelatina já hidratada e a gente vai misturar isso tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Aí agora com a massa fria a gente vai despejar todo esse creminho em cima aí da nossa massa e vai levar pra gelar por pelo menos duas horas até ficar firme ao toque. E pra finalizar é claro que precisa da cobertura de chocolate como todo alfajor precisa ter, né? E a gente vai fazer o seguinte, uma ganache, é super simples. A gente vai colocar aí numa tigela o creme de leite, o chocolate picado e vai levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que esteja completamente derretido. Aí é só você misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo e aí a gente vai colocar por cima aí dessa camada de doce de leite, espalhar muito bem com uma colher e aí você pode decorar do jeito que você quiser e já tá pronta essa maravilha! E aí, gostaram desse alfajor gigante que é tipo do tamanho da minha cabeça? Aqui a gente acabou com ele inteirinho porque ficou delicioso. Eu tenho certeza que se você fizer por aí também você vai gostar. Deixa eu te dar aqui algumas diquinhas importantes. A primeira delas é o seguinte, eu fiz a receita usando gelatina e eu sei que tem gente que não gosta. Se você for uma dessas pessoas, você pode colocar aí dois ovos nessa receita e levar pra assar ali até ficar bem firme ao toque, como se fosse um pudim, sabe? Então você deixa assar por mais ou menos uns 40 minutinhos que vai dar certo. Agora se você fizer com gelatina, fica aqui o aviso pra você não acelerar o processo colocando ali no freezer porque senão você vai desandar a gelatina. Gelatina é um processo químico ali que precisa ter todo um cuidado, uma delicadeza se não desanda totalmente, tá? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor porque sempre ajuda o canal a crescer e dá aquela espiadinha se tu vai saindo aqui do lado porque eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.